Mas vocês não vão acreditar, eu tô aqui no bairro, são 9 horas e 10 minutos, antes o comércio abria 8 e meia, agora passou pra 9 horas, tava querendo ir pra 9 e meia, tô aqui fechado, comércio tá tudo fechado, numa segunda-feira. A preguiça do povo é absurda, gente, muito absurda, antes era 8 e meia, agora passou pra 9, vai 9 e meia, 10 horas, depois do almoço, as pessoas são introdutivas demais, muito. Filho, 9 horas e 17 minutos, agora que eu consegui pegar uma impressão, o povo vive em banho-maria demais, cara, o pessoal realmente é muito lento pra tudo. Eles não conseguem, né, reproduzir, complicado. Daqui uns dias, o comércio vai estar abrindo 10 horas, e se bestar, vai passar pra depois do almoço. Olha lá os carros, olha, deixa eu furar esse frio aqui, nossa senhora! Eu acabei tropeçando e acelerei a 100 por hora, e os carros continuam lerdos, pois eu tropeço, levanto, corro, ainda achando do outro lado de boa. Não, esse antes ele é mais caro. Vamos correr pro centro, então. 9 horas e 37 minutos da manhã, eu ainda estou no ponto de ônibus, e não passa um único ônibus aqui. Todo mundo vive muito em câmera lenta, né? Eu começo a compreender os motivos das pessoas me cutucarem, que devem achar que eu vivo nesse mesmo mundo em câmera lenta que as pessoas vivem. Eu começo a compreender e não aceitar com mais veemência o cutucão. Esperar, né? Uma hora vai passar o ônibus. Fusão, né? Como todo mundo que tem que fazer, foi pro centro, e eu vou ir me reforçar. É igual um, é igual o que? Um milkshake. É. Depois desse tempão todo, hein? E pensar que eu saí de casa... Ah, sete e meia. Agora são nove horas e cinquenta. Só agora que eu consegui entrar dentro do ônibus. Tico até preocupado com o atendimento lá no centro, como é que vai ser. Eu chegando no centro, olha o trânsito. Aliás, eu não sei por que que o trânsito tá assim. O pessoal tinha que acordar, tomar um café forte. Mas eles querem dirigir antes de abrir o olho. Aí não dá, não. Desci no centrão. Esse lugar aqui é uma bagunça, rapaz. Olha lá. Uma zona. Nós vamos dar um rolê aqui agora. Se der tempo, eu vou passar nas tias. Passar, vaga. Ó, vamos caminhando aqui. O próximo aqui é uma bagunça, rapaz. No centrão tem gente doendo na rua. Tem lojas de salgados. Só vendem carboidrato e gordura. Ó, vamos caminhando. Partiu aí. Ó lá. Agora eu tô chegando lá no pirulito da Praça 7. Cadê ele? Cadê? Ali, ó lá. Se vocês repararem bem, ele parece com a ponta da cabeça do meu ovo. Aqui é a Praça 7, rapaz. Que você consegue comprar de tudo. Cadáveres, armas, documento falso, passaportes, fotos pra passaporte e óculos de raio-x. É o único lugar que você atravessa no sinal vermelho e o povo tá tão noiado que não vê que o sinal tá vermelho. É, bundão. Vai lá, ó. O pirulito. Eles parecem muito com a ponta da cabeça do meu ovo. Muito. Eu nunca trombei tanto em gente. Olha a largura desse passeio, véi. Beleza. O povo anda assim, ó. Eles estão olhando pra um lado. Aí de repente... Vai lá do outro lado do passeio. É uma mania. Parece que eu não sei se sentirei. Esse é assim, ó. Vai passar alguém, vai passar alguém. Nossa, que nojo, cara. A falta de atenção do povo é absurda. É absurdo. Feia coisa. É, véi. Olha só. Suadeira. E a minha senha, a C.A.T. 113. Tá na 87. Eu vou perder a manhã toda aqui. Vocês não vão acreditar, são 11h20, ó lá. Agora eu tô saindo daqui. Véio, tinha tanta prioridade na minha frente, vocês não fazem ideia. Demorou 40 minutos pra sair da senha 93 e ir pra senha 94. Pra mim era 113. Bom, a primeira treta eu já resolvi ali. Eu não vou abrir mão, não. Eu vou processar a juíza sim. Juízes não podem fazer o que bem querem. Tem que ter alguma forma de controlar isso aí. A pessoa decide o que quer e tá tudo susto e ninguém faz nada. Não, não pode ser isso não. Não, e eles gostam de ser chamados de o excelentíssimo. O maravilhosíssimo. São pessoas normais. Fedem, cagam, precisam beber água. E tão sentindo o mesmo calor que eu tô sentindo aqui. Não são semideuses não. Estão sujeitos a errar. Uma juíza me intimou durante muitos anos com o endereço que eu não morava. E eu pedi, pedi não. Eu requeri no processo a mudança do endereço. Foi juntado no processo. Ela errou. Mas não quer assumir o erro. Eu tenho que fazer ela assumir o erro. Nem que eu tenha que ir até o CNJ pra isso. Né? Bom. Vou ali agora que eu tenho que fazer uns requerimentos pra uns advogados aí. Pra eu passar o ano numa nice. E o calor aqui tá sinistrão, viu? Tá feia a coisa. Véi, eu fui lá no centro, cara. Isso não é pra mim, não. Nossa, eu nunca vi tanta gente fedendo, véi. O calor da desgrama. O povo todo fede, cara. Não. E outra, o povo anda pelos lados assim. Um trombando no outro. Nunca que se uma pessoa andando em linha reta, tá lá, tá lá, tá lá, tá. Eles andam assim pro lado. Pra ver se tromba e mais gente possível. Eu nunca trombei em tanta gente, véi. Nossa, o centro é uma bagunça. Eu raramente preciso ir lá, mas vou te falar, véi. Que lugar desgramado e ruim. Nossa, véi. Eu peguei um ônibus, o ônibus não chegava no centro. E pra voltar de lá. A morrinha do pessoal que tinha ido pro centro fica dentro do ônibus. Voltei no ônibus, tava até vazio, véi. Mas a morrinha, a anhaca de quem tava dentro do ônibus até chegar no centro. Que lugar sujo, véi. Eu não quis almoçar lá no centro, não, véi. Nossa, o povo parece um monte de ratos andando na rua, cara. Onde eu fiz coisa pra caramba. Ou, daí eu cheguei em casa aqui e sou recepcionado por mais de 50 mil pianilongos. Esses caram tão felizes em me ver. Que fizeram até uma orquestra sinfônica. Mal eles sabiam que eu tava preparado ali em cima. Um monte de bagunça. E ali eu já traquei um troço ali pra ver se espanta ele. Se nada disso der certo, eu vou entrar na farra lá. Eu vou fazer a dancinha enquanto eles cantam. Ai, véi. E o pior... Eu fui lá... Hoje eu tive que fazer uma identidade. Carteira de identidade dessas que parecem um cartãozinho. Uma outra carteira de polícia. Não vai vendo. Cheguei lá pra tirar a carteira de polícia. Tô afim de tirar a carteira. A mulher falou... Desse jeito? É, como? Tem que cortar o cabelo. Eu falei, parece que você pirou. Hã? Você acha que eu vou cortar o cabelo por causa de uma fotinha? Não, mas tem que cortar. Não vai nem dar, né? Vou chamar o chefe ali pra ele ver. Aí o chefe chegou... Ih, Corleone! Vem cá, contou uma piada pra nós. Que piada, porra? Eu sou o maior sério. Ah, que ocorre! Vamos lá tirar a porra da foto. Os caras olhando... E me fizeram contar piadas, velho. Eu era a maior fome do cão. Mas eles não contavam com a minha susto. Que tinha um bolinho lá rodando. Eu olhei pro lado assim... Tudo bem, vamos trocar uma ideia. Aí já passei a serra no pedaço do bolo ali. E papo, vai, papo. Contei várias piadinhas. Ih, tinha um maluco lá. Aí eu falei que tinha caro no YouTube. Show em troca aqui agora. Aí começou a rir lá. Ah, que ocorre! O cara muito louco! Enquanto isso, eu tava acabando com todo o bolinho. E rodaram. Não! Daí eu saí de lá e fui do Detran. Eu falei com eles... Olha! Eu não sabia que tinha que fazer essa inovação. Pra mim ela tava válida há mais dois anos, né? Aí os caras riram muito, falou o Vitor. Só com a carteira vencida. Você já tem seis multas, você não sabia? Rimos pra caralho! Não paguei nenhuma multa. Ou... Eu não gosto de ir no centro não. Eu vou ter que voltar lá, rapaz. Não, vai vendo. Eu ia ir nas tias. Mas eu passei na porta. Eu vi uns caras fedorendo saindo lá de dentro. Eu olhei assim e falei... Nossa, mãe! Essas mães acabaram de se deitar com esses caras. Não vou lá, não! Eu nem entrei! Uma ida no centro é absurda, né, velho? Mas eu sei que vocês não estão reparando isso. Vocês estão reparando é como que eu tô musculosasso aqui atrás, né, não? Hã? Loucura! Loucura! E tô fritando aqui. Eu tô deitado no chão, rapaz. No chão, olha lá. Chão. Colchão dá pra ficar, não, filho. Não dá mesmo. Eu vou dormir lá fora hoje, filho. Então é isso aí. Foi um dia de experiência indo no centro. Ninguém merece. É isso aí. Tchau. Obrigado.